O primeiro secretário para a conferência dos senhores vereadores. Vereador Aloísio Marinho de Andrade. Presente. André Henrique da Silva. Presente. Toninho Franco. Presente. Darcy Reis. Presente. Edivaldo Soares Antunes. Presente. Érica Tanque. Érica Monteiro. Presente. Jorge de Freitas. Presente. José Couto de Jesus. Presente. José Eduardo Monteiro Júnior. Presente, excelência. José Farid Zayne. Presente. Zé Damix. Presente. Doutor Júlio. Presente. Lubogo. Presente. Luizinho da Casa Quil. Presente. Doutor Amaira da Costa. Presente. Newton César dos Santos. Presente. Doutor Raul. O doutor Raul, acabei de me informar, está preso no hospital com um caso de urgência lá. Não virá. Ronei Costa Martins Silva. Presente. Sidney Pascotto. Presente. Wilson Nunes Serqueira. Presente. Érica Tanque. Presente, excelência. Saí porque o presidente me pediu para que fosse verificado, doutor Raul. Havendo número regimental, esta presidência dá por iniciada a segunda fase da sessão, onde votaremos os itens da pauta. A sessão está suspenso por um minuto. A sessão está reaberta. Item 1 da pauta. Requerimento para ser lido? Aliás, antes de ler o item 1 da pauta, há um requerimento a ser lido ao primeiro secretário. Item 1 da pauta. Segundo turno de discussão e votação do projeto de lei número 120 barra 2016, de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e a execução da lei orçamentária de 2017 e da outras providências. Informo que foram apresentadas 18 emendas, porém há um requerimento a ser lido. Requerimento, requeremos ao plenário nos termos do inciso 6º do artigo 58 do regimento interno da Câmara Municipal de Limeira, que sejam votados em bloco as seguintes emendas ao projeto de lei 120 barra 16, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração e execução da lei orçamentária de 2017, que receberão parecer favorável da Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Contabilidade a Saber. Informo aos senhores que foram apresentadas 18 emendas, uma com parecer contrário. O projeto contém 17 emendas com parecer favorável e uma com parecer contrário. está em discussão as emendas do número 153 até o número 170, com exceção da emenda 169. Não havendo quem queira discutir o projeto com, aliás, as emendas vão à votação e a votação é nominal ao primeiro secretário para, aliás, a votação é simbólica, me perdoem senhores, os sentados aprovam, os de pé rejeitam. Estão aprovadas as emendas número 153 até o número 170, exceto a 169. Agora está em discussão o projeto com as emendas aprovadas. Algum vereador deseja discutir? Não havendo, vai à votação. E a votação também é simbólica. Os sentados aprovam, os de pé rejeitam. Está aprovado em segundo turno o projeto com as emendas aprovadas. Encaminhe-se a comissão de orçamento, finanças e contabilidade para a elaboração da redação final. Há um requerimento, aliás, a sessão está suspensa. Uma questão de ordem do nobre vereador, doutor Júlio. Senhor presidente, nobres pares públicos presente, eu faço um requerimento, senhor presidente, por se tratar de denominação de ruas e logradouros públicos com mesma finalidade os projetos de diversos vereadores, eu faço um requerimento para que nós possamos votar agora, invertida a pauta, em bloco os seguintes itens. Itens sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo, décimo primeiro, décimo segundo, décimo terceiro, décimo quarto, décimo quinto, décimo sexto, décimo sétimo, décimo nono, vigésimo, vigésimo primeiro, vigésimo segundo. Então, décimo, vigésimo nono, vigésimo primeiro, ou melhor, décimo nono, vigésimo primeiro e vigésimo segundo. O requerimento de vossa excelência é pertinente, porém eu preciso de apreciar aqui, junto com todos os senhores vereadores. Eu preciso da anuência de todos. Questão de ordem, presidente. Uma questão de ordem do vereador, Luizinho. Um minutinho de insupção do... Os trabalhos estão suspensos por um minuto. Trabalhos. Uma questão de ordem do vereador, senhor presidente. Eu, junto com esse requerimento que eu fiz, eu peço a inclusão também, que foi por falha minha aqui, na leitura, que seja incluído também os itens vigésimo quarto e vigésimo sexto da pauta. O requerimento de vossa excelência há de ser apreciado pelo plenário. Os sentados aprovam, os de pé rejeitam. Está aprovado por todos os senhores vereadores, então agora apreciaremos os itens cujo vereador citou. A sessão está suspensa. Apreciaremos agora, senhores, o item sexto da pauta, sétimo, oitavo, nono, décimo, décimo primeiro, décimo segundo, décimo terceiro, décimo quarto, décimo quinto, décimo sexto, décimo sétimo, décimo nono, o vigésimo primeiro, vigésimo segundo, vigésimo quarto e o vigésimo sexto. Algum vereador deseja discutir? Eu quero um deles, senhor presidente. Pode, sim, pode justificar. Não havendo quem queira discutir, então, vai à votação todos os itens citados. Os sentados aprovam, os de pé rejeitam. Está aprovado todos os itens citados por esta presidência. Para justificar, vereadora Mária Costa. Seu presidente e nobres colegas, é justificar, nesse votação em bloco, a minha propositura do nome de rua do seu Áureo Pereira Leime, do qual é uma pessoa que eu tenho uma eterna gratidão, aonde quer que ele esteja, ao lado do seu pai, que eu acredito, da vida eterna, mas uma imensa gratidão por esta pessoa. Era uma forma de nomear, de dar nome à rua. Quando a gente faz essa homenagem, é uma homenagem, porque a gente tem gratidões a essas pessoas. O seu Áureo foi um dos fundadores do partido do qual eu faço parte, do PPS, e também era o coordenador de Ocesano, da Pastoral da Sobriedade, onde a minha militância na questão da sobriedade, na questão da dependência química, começou através do seu Áureo. Então, assim, fica essa homenagem da minha pessoa, da Pastoral da Sobriedade, com a pessoa do seu Áureo. Muito obrigada. Mas, para justificar o vereador, doutor Júlio. Senhor presidente, novos pares, público presente, eu só gostaria de, em breves palavras, justificar o projeto de lei de minha autoria, que eu faço com muita satisfação, com muito prazer, que é perpetuar o nome do senhor Adão Bernardo na rodovia municipal LIM 125, lá no bairro do Jaguari. Senhor presidente, nós, eu tenho um apreço, um carinho, uma consideração muito grande pelo vereador José Roberto Bernardo. E eu, ainda, garoto, eu pude, não no bairro do Jaguari, mas sim na Avenida Antônio Ometo, conhecer o seu Adão. Pessoa distinta, pessoa querida, pessoa que só fez o bem, uma pessoa que soube muito bem cuidar, criar, e, acima de tudo, educar os filhos. E nós temos aqui o espelho dele, o vereador José Roberto Bernardo, meu companheiro de luta, de batalha, uma pessoa que eu conheço também, não é de hoje, e há muito tempo em que nós travamos muitas batalhas. E eu aqui, num gesto muito singelo desta Câmara Municipal, através de minha pessoa e, com certeza, com o apoio de todos os demais pares, nós estávamos homenageando essa pessoa querida, em que se distinguiu e fez a diferença junto à sociedade limerense. É uma pessoa que morou por muito tempo no bairro do Jaguari, uma pessoa que ali também fez e ainda escreve a história, é porque basta nós estarmos indo no bairro do Jaguari, basta nós estarmos participando de qualquer evento naquele bairro e nos demais bairros também, de a gente poder ver a citação do nome do senhor Adão Bernardo. Então, José Roberto, eu quero que, numa, de fato, homenagem de coração, eu sei que quando a gente fala em ente querido e, principalmente, quando fala-se em um pai, pessoa que eu tenho certeza que Vossa Excelência se espelhou em tudo na sua vida, uma pessoa que fez a diferença, uma pessoa que Vossa Excelência trata com carinho, eu quero que, através desta nossa homenagem, que todo o carinho que Vossa Excelência dedicou a ele, nós possamos, num gesto fraternal, estar dando todo o carinho à memória desse querido Adão Bernardo. Que Deus abençoe ricamente Vossa Excelência, nós sabemos que houve necessidade de uma superação em cima da falta dele, não só por parte de Vossa Excelência, mas por parte de todos os seus entes queridos, e que, através disso, fique eternizado naquela região, naquela rodovia, em nossa cidade, é o nome de Adão Bernardo. Muito obrigado, senhor presidente. Para a justificativa de voto, vereador Zé Damiques. Senhor presidente, novas colegas, público presente, é difícil a gente falar num momento desse. Queria agradecer ao doutor Júlio. O senhor não sabe, doutor Júlio, Dona Durvalina, minha mãe, está nesse exato momento, na frente da televisão, assistindo junto com os filhos. Então, é prazeroso. Prazeroso. E essa estrada, ali em 125, é a estrada que corta o bairro de Jaguari. Então, a estrada que meu pai passou por 50 anos, enquanto morou no sítio lá. Então, muito obrigado, doutor Júlio. Em nome da minha mãe, Dona Durvalina, em nome dos meus irmãos, Antônio Carlos, João Batista, José Roberto, a Zezé, Maria José, Joaquim Francisco, o Sérgio, a gente agradece. Pai, onde o senhor estiver, um beijo. Obrigado. Para a justificativa de voto, vereador Wilson Nunes Serqueira. Senhor presidente, rapidamente, eu queria também justificar, eu fiz no projeto número 6, que é o projeto, aliás, número 61, é o item sexto da pauta, o senhor Luiz Carlos Faveta, quem jogou futebol, eu ainda joguei futebol na década de 70, no Amador, logo cheguei de São Paulo para a Limeira, e conheci também o Luiz Carlos Faveta, que foi jogador de futebol, uma pessoa que a família pediu, que a gente pudesse homenagear. E uma daquelas praças, a Praça Esportiva é um campo de futebol, lá no Santa Adélia, levará o nome desse Luiz Carlos Faveta. Também homenageamos aqui, o João Antônio Pereira Gomes, falando assim, ninguém vai saber muito bem o que é, mas o Joãozinho, do Nossa Senhora das Dores, Ronei deve ter conhecido, foi filiado no PT, depois foi filiado em outros partidos, trabalhou muito ali no comércio, e ele era um dos amigos do Fumaça também. Infelizmente, teve um acidente fatal, e ele se foi. E a gente indicou também ali, o Centro Comunitário do Parque Nacional das Dores, que é muito próximo da casa dele, como ela era uma liderança, ali no entorno, foi indicado o nome dele, pedido pela família, pela comunidade ali do entorno. Então o Joãozinho, nós homenageamos aqui, nessa noite. Também, o Centro do Idoso, aqui de Limeira, nós indicamos, aprovamos aqui hoje, o nome da dona Antônia Micheline Voit, foi dona ali do Mercado Vergueiro, muita gente que conhece, era o Mercado Vergueiro, hoje está fechado, foi um restaurante também de Limeira, enfim, mas ela foi uma lutadora, uma comerciante antiga, aqui de Limeira, enfim, uma limeirense também, e nós homenageamos aqui, também nessa noite. E por último, o seu Bento Marques da Cruz, ele também foi, foi jogador de futebol, jogou muito no Independente, acho que na década de 60, Fátima, é o genitor, pai da Fátima Cruz, e que nós estamos, homenageamos aqui, nessa noite, e o nome dele, como foi um esportista, jogador de futebol, aqui na nossa cidade, vai no ginásio de esporte do Santa Eulália, a gente conseguiu indicar, para que desse ao nome, o nome daquele ginásio, a um esportista, um futebolista, muito obrigado aos colegas, que votaram nesses projetos. Para a justificativa de voto, vereador Farid. Senhor presidente, novos colegas da Paterra presente, para falar rapidamente também, dessa homenagem, que nós prestamos aqui, votando o projeto de lei, número 125, para 2016, e o item 17 da pauta, que presta uma homenagem, ao senhor Roberto Paulino de Araújo. O Roberto foi uma pessoa, que batalhou muito, na área da cultura, aqui na cidade de Limeira, quando eu comecei a militar, nessa área, não havia secretaria da cultura, era um departamento, da secretaria de educação e cultura, aliás, eu fui o primeiro secretário, da cultura de Limeira, porque a secretaria foi criada, separada da educação, no início dos anos 90, no governo do doutor, Paulo Dandré, mas muito, eu aprendi muito, antes, com a dedicação, e o empenho, do senhor, Roberto Paulino de Araújo, todo o trabalho que ele fazia, naquele departamento, criou festivais de música, antes do canto da Limeira, havia um festival de música, na cidade, que era criado pelo departamento, que o Roberto dirigia, tinha um status de secretaria, embora fosse apenas um departamento, da secretaria de educação e cultura, então, essa homenagem, colocando o nome dele, no principal espaço cultural, que nós temos na cidade, que é o Teatro Vitória, ali naquela galeria, eu acho que todos os artistas, que por ali passarão, todas as pessoas, que por ali passarão, sempre haverão de se lembrar, do nome do Roberto Paulino de Araújo, e de sua obra, importante, em benefício da cultura, da cidade, obrigado a todos. Não havendo mais, quem queira justificar, agora partimos para, o item 2, projeto de resolução, número 32, barra 2015, de autoria, do nobre vereador, José Eduardo Monteiro Júnior, que altera a redação do artigo 282, com os respectivos parágrafos, o artigo 284 e o artigo 285, com os seus incisos da resolução, número 44, de 92, que dispõe, desculpa, sobre a regulamentação, e convocação, de audiências públicas, e da outras providências. As emendas, só um minuto, as emendas, ao substitutivo, número 308, aliás, 3.830, ficam prejudicados, pela retirada, do presente bem, como a subemenda, número 394. O projeto contém, um substitutivo, e seis emendas. O projeto, e os pareceres das comissões, são favoráveis. Então, está em discussão, o substitutivo, número 27, protocolado ao número, os trabalhos estão suspensos por um minuto. Filhos aprendem muito com a gente, mas mais que seguir os nossos passos, eles precisam aprender a impor... Reaberta. Está em discussão, aliás, o projeto contém um substitutivo, e seis emendas, ao projeto, e os pareceres das comissões, são favoráveis. Agora sim, está em discussão, o substitutivo, número 27, protocolado, sobre o número, 2178, barra 16, de autoria, do nobre vereador, José Eduardo Monteiro Júnior. Algum vereador, deseja discutir? Com a palavra, o vereador, Júlio Negão, autor do projeto. Senhor presidente, nobres pares, público que nos acompanha, pelos mais diversos meios de comunicação, para ter presente. Para conhecimento da população, da nossa cidade, esse projeto, inicialmente, ele tinha sido protocolado, projeto de resolução, número 32, de 2015, onde trata da convocação, de audiência pública, com a possibilidade, de ser apresentado, por, no mínimo, sete vereadores. Hoje, para quem não conhece, a audiência pública, é um instrumento, onde, o executivo, ou o legislativo, debate, junto, a população da nossa cidade, algumas demandas, e, isso já era previsto, já, na lei orgânica, tanto no nosso regimento, também, mas, aqui na casa, principalmente, por membros de comissões, então, as comissões, elas, eram as que tinham, capacidades, e, de apresentar, audiências públicas, vendo a necessidade, por parte, de alguns vereadores, visto que, muitos assuntos, que são trazidos, ao plenário, por alguns vereadores, e, muitas vezes, esses vereadores, não fazem parte, dessas comissões, e, acabam, ficando, um pouco, de fora da discussão, podendo, até, participar, da audiência pública, mas, como convidado, e, muitas vezes, não tendo o direito, de se expressar, da maneira que deveria, como, realmente, gostaria, então, esse projeto, ele não visa, banalizar, a, a convocação, de audiência pública, mas, sim, trazer, um pouco mais, para perto, do, do, do legislativo, do, do vereador, aquelas demandas, para, que se discuta, junto da população, visto também, só para a população, ficar sabendo, o, o requerimento, de CPI, também, já é, já existe, essa possibilidade, com sete, assinatura, de sete vereadores, de, se convocar, também, uma CPI, então, eu não vejo, o porquê, deixar somente, a competência, da audiência pública, atrelada, somente, às comissões, da casa, então, é nesse sentido, que eu fiz, esse requerimento, eu acredito, que ele, vai, contemplar, bastante, a nossa população, da nossa cidade, porque, vai enriquecer, vereador, Jorge, o debate, eu acho, sem dúvida alguma, acho que, e, desse enriquecimento, do debate, também, a gente, traz, algumas, responsabilidades, aos membros, executivos, visto que, na lei orgânica, do município, já trata, da possibilidade, de convocação, de secretários, executivos, para, vim, prestar-lhes, alguns esclarecimentos, quando convocado, em plenário, e, no instrumento, da audiência pública, eu trago, esse artigo, da lei orgânica, para o, para o projeto, prevendo, a convocação, e não o convite, como, havia se falado, no passado, tivemos, no ano passado, no, no ano passado, não, esse ano, a convocação, de uma audiência pública, pelo executivo, pelo executivo, para tratar, a respeito, executivo, não, foi proposta, pelo legislativo, para tratar, a respeito, do, do, do rubi, moradias, e, foi, convidado, foi enviado, um convite, aos, representantes, do executivo, para estar presentes, mas, infelizmente, como, a gente, já vem, ao longo, desses três anos, e pouco, a gente, já vê, o respeito, com que o executivo, trata as demandas, do nosso município, ele, não enviou, nenhum representante, e, o que, eu acho, muito interessante, é que, era um assunto, que era, de extrema importância, para a nossa população, visto que, se tratava, de algumas, possíveis, irregularidades, no, no cadastro, no processo, de seleção, e contemplação, das residências, do Rubi, então, se esse projeto, já tivesse sido aprovado, lá atrás, a gente, não teria esse problema, da falta, de comprometimento, por parte do executivo, visto que, o secretário, convocado, a vir, prestar esclarecimentos, ele tem obrigação, sobre, sobre pena, de, algum, algum, sobre, alguma pena, que é cabível, dentro do, do nosso regimento, dentro da, da nossa lei orgânica, então, eu peço, a aprovação, dos nobres vereadores, da, desse, desse projeto de resolução, eu peguei, o projeto original, ele tinha, seis emendas, eu peguei, essas seis emendas, fiz uma análise, junto com a minha assessoria, conversamos, com alguns gabinetes, a respeito das emendas, que eram possíveis, que a gente está contemplando, no projeto original, e, fizemos uma compilação, e, e montamos, esse substitutivo, então, eu acredito que, as ideias, dos vereadores, que, também opinaram, no projeto, foi contemplada, assim como, em outros projetos, que aqui, acontece na casa, que é o caso, da lei do pancadão, do, do novo vereador Ronei, que é um projeto, que tramitou, aí, acho que durante, quase um ano, né Ronei, mais que dois anos, mas que, é que nem ele falou, a gente tem que respeitar, porque a opinião, quando o vereador, ele traz uma emenda, a um projeto, não é simplesmente, para postergar, para atrasar o projeto, mas sim, com o intuito, de melhorar, a eficácia, da lei, da legislação, que vai ser, criado, então, com esse objetivo, eu reuni, essas emendas, avaliei, e contemplei, no projeto, substitutivo, então, sendo assim, eu peço a aprovação, de novos pares, porque, sem dúvida alguma, esse projeto, estará, ajudando, e muito, a população, da nossa cidade, muito obrigado. Mais algum vereador, deseja discutir, o projeto? Sim. Com a palavra, o novo vereador, Wilson Nunes Serqueira. Sr. Presidente, nobres colegas, esse projeto, ele é importante, porque, hoje, a única forma, de você obrigar, algum secretário, a comparecer aqui, é pelas CPIs, que, você convoca, e ele, teria que vir aqui, fora isso, nós não temos nada, que regulamenta, eu até acho, o vereador, apesar do todo esforço, nosso aqui, e vai ter muita, irão relutar muito, qualquer governo, dependendo do clima, conjuntural, de mandar seu secretário, na Câmara Municipal, vai se resguardar, pela lei orgânica, enfim, mas é uma iniciativa, importante, só uma pena, que o senhor tirou, parte do minha emenda, aqui, do projeto, deixou umas duas, mas tirou uma importante, que eu vou ter que apresentar, como um projeto, de resolução, aqui da casa, nós temos, uma dificuldade aqui, senhores vereadores, que, quando nós, queremos fazer, um debate, seja com qualquer, segmento, da sociedade, nós não podemos fazer, ou nós fazemos, através das comissões, e nem todos os assuntos, é inerente, às comissões, tem assunto, que, um vereador, queria fazer um debate, sobre determinado assunto, por exemplo, eu quero fazer um debate, aqui, sobre doenças raras, podia fazer, pela saúde, sim, mas teria que mobilizar, então, eu fiz um emenda, no projeto, mas, com a não inclusão, dessa emenda, eu estou apresentando, um projeto de resolução, para que, haja possibilidade, dos vereadores, realizarem debates, nós fizemos isso, na década de, no final, da década de 90, aqui na Câmara Municipal, a gente poderia, ou usar, o som daqui, os funcionários, também participar, quando não era possível, o vereador, se virava aqui, para fazer o debate, então, o vereador, quer fazer um debate, específico, sobre determinado assunto, que ele domina, ou coisa parecida, que haja, que tenha essa possibilidade, também, que não seja, só audiência pública, o debate, não precisa ter a ata, essas coisas todas, você pode, através do debate, produzir um relatório, mas, isso fica a cargo, do vereador, e se ele realizar, esse debate, ele também, pode pegar os funcionários, do seu gabinete, enfim, então, eu, não está incluso, nessa discussão, mas, eu estou apresentando, como resolução, espero que também, seja aprovada, mas, parabéns pelo projeto. Mais algum vereador, deseja discutir? vereador Jorge Freitas. Senhor presidente, senhoras, senhores vereadores, público presente, eu, me levanto, para, parabenizar o vereador, Júnior Negão, pela iniciativa, certa vez, no corredor da câmara, eu, encontrei com o vereador, Heloísio, e falei, Heloísio, preciso de você, preciso de você, marcar, uma audiência pública, para mim, Dona Izete, não é todos, os vereadores, que tem a preocupativa, de marcar, é claro que o Heloísio, como presidente de comissão, tinha que deliberar, na comissão dele, a Luísio, prontamente, atendeu, passou um documento, na comissão, que foi votado, lá na comissão, que ele preside, então, somente o presidente, da comissão, tinha que deliberar, uma votação, na comissão, para você fazer, uma audiência pública, aqui no plenário, e agora, o Júnior Negão, está mudando isso, o vereador, tem essa prerrogativa, de convocar o secretário, o Interlerges, esteve aqui na cama, pedido do Ronei, quando era presidente, o pessoal lá do Senado, foi muito claro, o vereador, não pode convocar o prefeito, mas o secretário, ele pode convocar, da mesma forma, que a comissão, pode convocar, a comissão, vai continuar tendo, esse poder, mas o vereador, através de um terço, de assinatura, tem essa prerrogativa, agora, se aprovar, mais esse projeto, do Júnior Negão, importantíssimo, um projeto inovador, projeto que amplia, a democracia, projeto que amplia, interesse, da participação popular, eu, acho que, realmente, isso, além de dar, mais transparência, e outra coisa, que é importante, como o vereador, Júnior Negão, já disse, não vai ser, uma banalização, das audiências públicas, é claro, que, sete assinaturas, de vereador, vai ser um assunto, realmente, eminente, importante, assuntos que estão, de interesse da população, como sempre tem feito, então, realmente, voto favorável, esse projeto, com muita honra, com muita satisfação, até porque, as comissões, ainda vão continuar, tendo essa prerrogativa, mas tinha que passar, pela comissão, os membros da comissão, tinham que votar, tinha que fazer uma ata, a ata tinha que ser, o servidiente, não, assim, era uma confusão, e quem que tinha que, presidir a reunião, é o presidente da comissão, às vezes, ele cidia a comissão, aprovava lá, mas não era o assunto dele, mas ele presidia, e às vezes, fazia isso de bom grado, tudo, mas agora não, agora o vereador, o plenário, sete assinaturas, pode trazer um secretário, para falar de um assunto, que está eminente, isso é muito importante, parabéns, João Negão. Mais algum vereador deseja? Não havendo, vai a votação, e a votação é simbólica, sentados aprovam, os de pé rejeitam. Questão de ordem, é votação nominal. Projeto de regimento. Um minuto, por favor, de suspensão. Um erro aqui, do setor de protocolo, e me deu o roteiro, erroneamente, mas vamos corrigir, muito obrigado vereador, Jorge Freitas, a votação é nominal. Vereadora Luiz de Marinho de Andrade. Sim. André Henrique da Silva. Sim. Toninho Franco. Sim. Darcy Reis. Sim. Edivaldo Soares Antunes. Sim. Érica Tanque. Sim, excelência. Érica Monteiro. Sim. Jorge Freitas. Sim. José Couto de Jesus. José Eduardo Monteiro Júnior. Sim, e muito obrigado a todos os vereadores. José Faridzayne. Sim. José Damiques. Sim. Doutor Júlio. Lubogo. Sim. Luizinho da Casaquil. Sim. Doutor Amaira da Costa. Doutor Raul. Ronei Costa Martins Silva. Sim. Sidney Pascoto. Sim. Wilson Nunes Serqueira. Sim. José Couto de Jesus. Sim. O substitutivo foi aprovado por todos os vereadores presentes no plenário. Uma vez aprovado o substitutivo, fica prejudicado o projeto original. Item terceiro da pauta. Projeto de lei número 193, de autoria do nobre vereador doutor Júlio, está prejudicado por apresentação de subemenda. Emenda. Questão de ordem, senhor presidente. Uma questão de ordem da nova vereadora. Peço suspensão dos trabalhos. Um minuto para começar. Os trabalhos estão suspensos por um minuto. Está reaberta. Nesse momento, eu passo a presidência para o vice-presidente, porque se trata de um projeto de minha autoria. Os trabalhos estão reabertos. Item quatro da pauta, projeto de lei número 273, 2015, de autoria do nobre vereador Nilton César de Santos, que dispõe sobre a vacinação domiciliar às pessoas idosas e às pessoas com deficiência motora, multideficiência profunda, com dificuldade de locomoção, doenças incapacitivas e degenerativas e da outras providências. O projeto contém três emendas e os pareceres das comissões são favoráveis. Está em discussão a emenda número 10, protocolado sobre o número 708, 2016, de autoria da vereadora Mayra Rosana Gama de Araújo Silva da Costa, que modifica o capítulo do artigo primeiro do projeto de lei número 273, 2015. Algum vereador deseja discutir? Desejo discutir, senhor presidente. Para discutir a emenda, a nova vereadora Érica Tanque. Na verdade, gostaria até da presença da doutora Mayra e do doutor Júlio aqui, que são da área de saúde, para que a gente pudesse discutir. Eu venho já há algum tempo procurando o presidente dessa casa, referente a esse projeto, porque entendo uma dificuldade muito grande de se colocar em prática esse projeto, que visava, na verdade, uma ideia muito boa, mas, no meu ponto de vista, impraticável. Que se vacinassem as pessoas acima de 60 anos, bem como um outro grupo nas residências. Mas vamos tomar por parte a vacinação da gripe, que tem um período curto e que teria que atingir um grande número de pessoas acima de 60 anos, que é o grupo de risco, fora os outros, e que fosse feito isso em casa. Realmente, a gente não teria, a gente estaria dando ao executivo um trabalho que não teria como ser executado, visto que teríamos que ter um grande número de funcionários e veículos para atender essas pessoas em casa, bem como acondicionar toda essa vacina de forma correta para que chegasse até as residências. Nós sabemos que a nossa população está envelhecendo e, graças a Deus, vem envelhecendo com saúde. Eu, daqui a 8 anos, tenho 60 anos, não creio que, estou falando de idade, não creio que vá precisar realmente de que vá me vacinar em casa. E, além de tudo, a ideia de que a pessoa idosa deve participar da vida da comunidade. Isso foi resolvido através dessa emenda da Comissão de Saúde nesse projeto. Mas, levantei um outro problema agora com o vereador Nilton, para que se entenda e a população entenda, principalmente na maior vacinação que temos aqui, que é a da gripe, quando se coloca que vai vacinar um outro grupo em casa, temos que deixar bem claro, quem comanda as doses é o Ministério da Saúde, então, esfera federal. E essas doses são exatamente para as pessoas idosas, as mulheres grávidas, as mulheres com até 45 dias depois de dar à luz e as crianças na faixa etária que determina. As outras pessoas que teriam portadores de deficiência não terão essa dose, porque isso só se estivesse sem uma doença, uma comorbidade comprovada. Então, precisa deixar claro que isso não trará a essas pessoas a dose que vem do Ministério. Então, é uma coisa que devemos trabalhar para não criar uma expectativa, que já que é a maior vacinação. Mas chegamos à conclusão com o presidente dessa casa, que a Prefeitura poderá regulamentar e um acerto feito aqui, se isso não for possível, a gente volte a colocar isso, porque não podemos contradizer o Ministério da Saúde em questão aos grupos de risco. Então, é um projeto que a gente tem que ter um pensamento muito sério na execução disso pelo Executivo. Acredito que o vereador Newton tenha pensado de uma maneira boa em atender as pessoas idosas e também os deficientes, mas talvez a gente não tenha ainda, como na Irlanda, a capacidade de atender aqueles que necessitam de uma forma tão abrangente. Então, agradeço ao vereador Newton por toda a compreensão que teve comigo nas ponderações que fiz referente a esse projeto e mantenho o meu posicionamento. Se não tiver nenhum problema depois na execução, se tiver, teremos que voltar a discutir esse assunto na casa. Muito obrigada. Obrigada ao presidente dessa casa. A emenda continua em discussão para discutir a emenda. O novo vereador Newton Santos. Só para que o público presente tome ciência de qual é a emenda, o projeto visa a garantia da vacinação do idoso em sua casa e também aquele que tem algum tipo de deficiência ou é um problema de se locomover, como pessoas com derrame, pessoas com problemas até mesmo de Alzheimer. A emenda que a vereadora e doutora Mayra fez diz assim. Artigo 1, fica assegurada a vacinação domiciliar assim como a informação e a divulgação desse direito às pessoas idosas e às pessoas com deficiência motora, multideficiência profunda, com dificuldade de locomoção e doenças incapacitivas e degenerativas. Ou seja, aquelas pessoas que realmente ficam incapazes de poder se dirigir até o local da vacinação. Então eu peço voto favorável, visto que essa é uma emenda de uma médica e vereadora que tem conhecimento do assunto. Muito obrigado. A emenda número 708, 2016, continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, vai a votação. A votação é simbólica. Os sentados aprovam e os de pé rejeitam. Está aprovada a emenda número 10, protocolado sobre o número 708, 2016. Senhor presidente, suspende um minutinho, por favor. Os trabalhos estão suspensos por um minuto. Está em discussão neste momento a emenda número 147, protocolado sobre o número... Questão de ordem, senhor presidente. Pela ordem do nobre vereador Nilton Santos. Eu faço um requerimento à vossa excelência, que é para a retirada desta emenda. O requerimento de vossa excelência comporta necessário a anuência dos líderes. Eu consulto o nobre vereador Farid Zayni. Sim. Vereador Edivaldo Soares. Sim. Vereador José Roberto. Sim. Havendo a anuência do... O vereador... Vereador Wilson Serqueira. Sim. Havendo a anuência dos nobres líderes, o requerimento de vossa excelência foi deferido e retira-se a emenda. Agora, neste momento, está em discussão a emenda número 172, protocolado sobre o número 2497, de 2016, de autoria da Comissão da Saúde, Lazer, Esporte e Turismo, que modifica a redação do inciso 1º do parágrafo 1º do artigo 1º do projeto de lei nº 273, de 2015. Algum vereador deseja discutir para discutir a emenda do novo vereador Nilton Santos? Senhores vereadores, esta emenda, ela é da Comissão de Saúde e passou pelo estudo de todos eles. E chegou até ao meu conhecimento que ela vai engrandecer o projeto ainda mais. Porque ela diz assim, na minha opinião, ela engrandece o projeto. A pessoa idosa, aquela com idade igual ou superior a 60 anos, que possuam problemas de saúde, controlados e compensados com impossibilidade física de locomoção até a unidade de saúde. Então eu peço aos senhores a votação favorável para que esse projeto possa prosseguir. Ok? Muito obrigado. Desejo discutir, senhor presidente. Para discutir a emenda, a nova vereadora Érica Tanque. Realmente, essa emenda da comissão vem engrandecer o projeto. E acho que devemos deixar, é claro, a toda a população, que pessoas idosas e acamadas, quando não podem se dirigir, já existe uma vacinação em casa, que é feita através de agendamento, não podendo ser exatamente nas campanhas, porque é complicado atender um número grande de pessoas, embora da própria gripe a secretaria já faz esse trabalho, mas realmente vem engrandecer esse projeto. Hoje fiz até um requerimento para que essa casa saiba como orientar a essas pessoas que precisam ter essa vacina em suas residências por impossibilidade de comparecer ao posto de saúde, faça e assim que chegar a resposta da Secretaria de Saúde, passarei a todos os vereadores. Muito obrigado, senhor presidente. A emenda continua em discussão. Quero discutir. Para discutir a emenda, nova vereadora Luísa Andrade. Senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras, o povo que nos acompanha. Portanto, o projeto e a emenda também. Bem, a emenda, ela favorece aquelas pessoas que já mencionado por alguns colegas, que não têm condição de se dirigir até o BS ou mesmo ao centro de saúde, elas devem ser priorizadas, devem ser atendidas em casa. Muito importante. Mas depois, eu acho que com o tempo, nós vamos, espero que essa cidade, dê linha de instalar mais centros de saúde por toda essa cidade. Porque através dos agentes de saúde, onde tem o seu centro de saúde, as pessoas já são mapeadas e são atendidas em casa. Quando a pessoa está acamada em casa, já vai o médico daquele centro de saúde ou daquele CFS, ou seja, ou daquele posto de saúde ou do CFS, direto à casa daquele paciente. Eu creio que vai ajudar muito o projeto, mas espero que o Executivo, tanto neste mandato, no próximo mandato, quem quer que seja, o eleito, que continue fazendo e que essa Câmara de Vereador insista para que se implante muitos centros de saúde dessa cidade. Apenas 43 não é o suficiente para uma cidade de 300 mil habitantes. Então, eu acredito que será muito bom para a população com a inserção de muitos mais centros de saúde da família. Com certeza, esse projeto ajuda, mas o centro de saúde, muito mais. Seria isso, senhores. Mais algum vereador que deseja discutir a emenda? Para discutir a emenda, o nobre vereador Jorge de Freitas. É, só para parabenizar o autor, Lilton Santos, os autores da emenda, um projeto muito importante, com idosos, deficientes, que estão com situação de locomoção, recebem em casa essa vacina. Eu li um livro há muito tempo, o vereador Ronei conhece bem, chamado Fidel e a Religião. É claro que Cuba agora modificou, mas lá em Cuba, antigamente, o médico tinha uma prancheta dele com os nomes dos 200 pessoas que ele atendia. Então, todo mundo era atendido, o médico atendia 200, 200 e poucas pessoas. Então, não era médico de quarteirão. Ele sabia cada um, visitava, ia na casa, andava na rua, tratava dessa forma. Então, muito diferente do que é hoje Cuba e muito mais ainda diferente do que é hoje o Brasil. A emenda continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, a emenda vai à votação e a votação é simbólica. Os sentados aprovam e os de pé rejeitam. Está aprovada a emenda número 172, protocolado sobre o número 2497, de 2016. Agora está em discussão o projeto com as emendas aprovadas. Algum vereador lhes ia discutir o projeto? Não havendo quem queira discutir, vai à votação. E a votação é simbólica. Os sentados aprovam e os de pé rejeitam. Está aprovado o projeto de lei com as respectivas emendas aprovadas. E para justificar, o nobre vereador Nilton Santos. Senhoras vereadoras, senhores vereadores, eu quero, em nome daqueles que têm familiar acamado, idosos, incapazes de poder se dirigir até o posto de saúde ou ao local de vacinação, agradecer todos os senhores pelo voto favorável. Nós bem sabemos que há situações difíceis. e essas pessoas merecem o nosso olhar especial para essa situação. Infelizmente, em pleno século XXI, nós temos que fazer isso ainda através de um projeto de lei. Não é? Mas fica aí os meus agradecimentos em nome de todas estas pessoas que passam por esta dificuldade e que, de agora em diante, não terão mais que enfrentar esta dificuldade. Obrigado. Uma vez aprovado o projeto com as emendas, encaminhe-se à Comissão de Constituição, Justiça e Redação para a elaboração da sua redação final. Suspendo os trabalhos para que o presidente continue a sessão. A sessão está reaberta. Agora apreciaremos o próximo item da pauta. O item número 5. Projeto de resolução número 1, barra 2016, de autoria da nobre vereadora Lubogo, que institui a campanha de conscientização e combate ao mosquito Aedes aegypti, no âmbito da Câmara Municipal da Limeira e da outras providências. Projeto contém um substitutivo e duas emendas ao projeto. E os pareceres das comissões são favoráveis. Está em discussão o substitutivo número 28, barra 2016, de autoria da nobre vereadora Lubogo. Algum vereador deseja discutir? Com a palavra, a vereadora proponente do projeto. Boa noite a todos, senhor presidente, vereadores, vereadoras, públicos presentes e demais ouvintes. Esse é um projeto simples, mas de muita importância, onde institui uma campanha no combate ao mosquito. Além do executivo, que já faz um trabalho maçante, um trabalho delicado, dedicado, que tem feito no combate, o legislativo com esse projeto também vai estar empenhado em campanhas, juntamente com a Comissão da Saúde, que é formada por cinco vereadores, e também a escola legislativa. Mais um trabalho juntamente com as crianças, os adolescentes, os idosos, comércio, área rural, para a gente estar empenhado em combater esse mosquito aí, que causa tanta doença, dores na população e tanta preocupação para todos nós. Então, eu peço o voto favorável de todos os vereadores. Muito obrigada. Mais algum vereador deseja discutir o substitutivo? Não havendo, vai a votação. E a votação é nominal ao primeiro secretário para a chamada dos senhores vereadores. A sessão está suspensa. A sessão está suspensa. A sessão está suspensa. Recapitulando, a votação é simbólica. Os sentados aprovam, os de pé rejeitam. Está aprovado por todos os senhores vereadores o substitutivo número 2265, barra 2016. Uma vez aprovado o substitutivo, fica prejudicado o projeto original e as emendas ao projeto de lei. Agora, o item 18º, projeto de lei número 133, barra 2016, de autoria do nobre vereador Sidney Pascotto, que inclui no calendário oficial do município, delimente o dia do Longboard Skate. O projeto de lei número 133, barra 2016, está em discussão, para discutir o nobre vereador Lemão da Jeová Rafa. Senhor presidente, vereadores, vereadores, vereadoras, público presente. Quem não sabe, daqui a pouco o Jonatas vai dar uma pequena explicação, com umas fotos, do que é esse esporte. Se trata de um skate com uma prancha um pouco maior. Inclusive, agora no dia 30 e dia 31 de julho, Limeira vai sediar a primeira etapa do campeonato paulista, onde já está confirmado atletas do Rio de Janeiro, Curitiba, Rio Grande do Sul e do estado de São Paulo e de outras capitais também. Em Limeira, são cerca de 70 atletas, senhor presidente, inclusive sete mulheres. Eu tive a oportunidade de assistir ali no Jardim Vanessa, e eu não teria coragem de fazer, né, Jonatas? É muito rápido, porque é um esporte onde eles descem a ladeira com esse skate maior, e a velocidade é muito rápida e vem fazendo manobras. Então, é interessante. Vem todo um equipamento de segurança. Então, no dia 30 e 31 vai ter esse evento na cidade de Limeira, ali nas proximidades, naquela ladeira do Terras de São Bento. Terras de São Bento, então está todo mundo convidado. É a expectativa de uma participação de mais de 500 pessoas. Então, vai ter a praça de alimentação, o pessoal vai estar vendendo os equipamentos, o que é usado nesse esporte. Então, existe sim na cidade, senhor presidente, um grupo que pratica esse esporte. Porque, senão, as pessoas podem falar, mas quem pratica? Existe um grupo que pratica, que são de jovens, e quando a juventude está num esporte, a gente consegue entender a importância deles estarem praticando uma coisa que tira eles de lugares de risco. Porque, para você praticar um esporte, você tem que estar bem fisicamente, você tem que estar bem centrado no que está fazendo, porque é um esporte que a pessoa é de muita corrida, de muita velocidade. Então, eu pediria a gentileza, o senhor, que a gente pode passar um minutinho aqui umas fotos, e o João vai falar quais são as manobras. Seu convidado pode adentrar, por favor, pode recebê-lo, dentro dos seus 15 minutos. Ou pode ficar aí mesmo, já que o microfone é sem fio. Me perdoe, eu não havia visto. Então, pode ficar à vontade. Boa tarde a todos. Esse evento foi realizado em agosto de 2015. Espera aí, que eu vou pedir para passar. Que aprove o projeto, haja visto que toda a estrutura já está finalizada para que o evento ocorra no dia 30 e 31. E agradecer, então, ao Jonatas Buriolo e à equipe, que alguns estudam, são todos jovens, não puderam estar presentes, mas ele está aqui representando. E que todos estão convidados, estão no dia 30 e 31 de julho. Nós vamos fazer a lembrança mais próxima. Obrigado, senhor presidente e vereadores. Mais algum vereador deseja discutir? Não, havendo vai a votação. E a votação é simbólica. Sentados, aprovam os de pé rejeito. Está aprovado o projeto de lei nº 133, o dia do Lugboard Skate. Item vigésimo. Projeto de lei nº 141, 2016, está prejudicado por apresentação de emendas. O item vigésimo terceiro trata-se de um projeto de resolução da mesa diretora. Então, aliás, um projeto de minha autoria, me perdoe, senhores. E eu preciso passar a presidência para o meu vice-presidente, o vereador Jú Negão. A sessão está suspensa. Os trabalhos estão reabertos. Projeto de resolução 18 de 2016, de autoria do nobre vereador Nilton César de Santos, que institui no âmbito da Câmara Municipal de Limeira a semana de educação no trânsito. O projeto não contém emendas e o parecer é favorável. Projeto de resolução 18 de 2016 está em discussão. Para discutir o projeto, o nobre vereador Nilton César de Santos. Senhores vereadores, algumas adequações que nós estamos fazendo aqui na Câmara Municipal, e esse projeto de resolução é uma delas, visto que a escola legislativa, para que ela possa fazer esse trabalho dentro desta semana, ela carece desse projeto de resolução, assim como o da Lubogo. E na semana passada nós fizemos um projeto de resolução para a coordenadoria, aliás, procuradoria, me perdoe, da mulher aqui na Câmara Municipal. Então eu peço o voto favorável de todos os senhores vereadores, para que a Câmara Municipal possa exercer o seu trabalho com a maestria que vem exercendo todos esses anos. Não somente na minha gestão, mas na gestão passada também, e espero que nas futuras também. Projeto de resolução continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, vai a votação, e a votação é simbólica. Os sentados aprovam e os de pé rejeito. Está aprovado o projeto de resolução 18 de 2016, por todos os vereadores presentes no plenário. Suspendo os trabalhos para que o presidente continue a sessão. Os trabalhos estão reabertos. Projeto de decreto legislativo de autoria da nova vereadora Érica Cristina Tanguimóia, que concede o título honorífico de cidadão limerense ao senhor Geraldo Dias Ramos. Projeto não contém emendas e o parecer é favorável. Projeto de decreto legislativo está em discussão. Para discutir a nova vereadora Érica Tanguimóia, Sr. Presidente, nobres pares, creio que esse projeto vai ser um que o Farid vai cantar também a musiquinha. Tenho certeza que o doutor Júlio também cantaria a musiquinha se estivesse presente. Na verdade, Sr. Geraldo, passa agora a ser, com a aprovação de todos dessa casa, lógico, passa a ser um cidadão limerense, que vivemos dizendo que é a maior honra que tem essa casa. E eu entendo como as pessoas vindas de fora e que são colocadas nesse plenário para votação, é como a mãe adotiva que recebe o seu filho e que, quando a mãe é natural, quando o seu filho é natural, você já tem amor por ele. A mãe adotiva tem que ter um amor maior ainda para sentir seu aquele que é de outra pessoa. E a mesma coisa fazemos aqui nessa Câmara Municipal quando damos esse título. São tantas pessoas que vêm de fora, aqui nesse plenário, eu acho que quantos vereadores temos nascidos na cidade de Limeira, e outros tantos que contribuem e vêm de fora contribuir com o crescimento de nossa cidade. Quanto ao Sr. Geraldo, eu estive tomando um café com ele nesse final de semana, antes de vir a votação, que gentilmente me convidou para ir até sua casa. Não vou dizer aqui de toda a parte de empreendedorismo do Sr. Geraldo, que veio a essa casa e ajudou a essa cidade e ajudou a construir uma Limeira de hoje. Eu vou dizer sobre o Sr. Geraldo, que se dedica a causas nobres nessa cidade, e vejo aí a grande diferença que está contida no currículo anexo ao projeto. Esse Sr. Geraldo é aquele que essa cidade deve homenagear nesse momento. Porque muitas vezes, é óbvio que se vamos dizer só da pujança que ajuda nessa cidade, ele também, a pessoa que vem, também recebe essa pujança junto ao povo de Limeira. Mas a colocação de se prestar a ajudar ao próximo, como o Sr. Geraldo faz, é isso que eu gostaria de que tivessem todos aqui a consciência na hora dessa votação. Todos, tenho certeza, leram o currículo do Sr. Geraldo e muitos daqui o conhecem. E esse é o ponto principal que eu peço a votação nesse título, e que possamos dar a esse grande homem, a esse grande coração, a certeza de que Limeira o recebe de braços abertos, como filho dessa terra, que é o que ele realmente é. Muito obrigada a todos, tenho certeza que terei o apoio de vocês. E essa honra não será só minha, serão de todos aqui, e vamos entregar ao Sr. Geraldo esse título e dizer a ele o nosso muito obrigado. Obrigada, Srs. Vereadores. Mais algum vereador deseja discutir? Não havendo, vai a votação, e a votação é nominal, ao primeiro secretário para a chamada dos Srs. Vereadores. Aloysio Marinho de Andrade. Sim. André Henrique da Silva. Sim. Toninho Franco. Sim. Mercy Reis. Sim. Divaldo Soares Antunes. Sim. Érica Tanque. Sim, excelência. Érica Monteiro. Sim. Jorge de Freitas. Sim. José Couto de Jesus. Sim. José Eduardo Monteiro Júnior. Sim. José Farizane. Sim, parabéns a Érica e ao homenageado. José Damiques. Sim. Doutor Júlio. Lubogo. Sim. Luizinho da Casaquil. Sim. Doutor Amaira da Costa. Doutor Raul. Ronei Costa Martins Silva. Sim. Sidney Pascoto. Sim. Wilson Nunes Serqueira. Sim. O projeto de decreto legislativo foi aprovado por todos os vereadores presentes no plenário. Agora, senhores, eu peço ao primeiro secretário que faça a chamada da palavra livre. Lubogo. Dispenso. Doutor Gás. Peço. Wilson Nunes Serqueira. Dispenso. Érica Tanque. Dispenso. Aluísio Andrade. Dispenso. Divaldo Soares Antunes. Dispenso. Tigrão. Dispenso. Jorge de Freitas. Dispenso. Sidney Pascoto. Dispenso. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, esta presidência encerra a presente sessão convocando os senhores vereadores para o dia 27 de junho de 2016, às 18 horas. Um forte abraço e que Deus os abençoe. Sinal livre. Sinal livre. Sinal livre. Timengo vår.